A população deve estar atenta porque neste ano, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, 170 locais de votação do Estado foram alterados. Vamos conversar ao vivo com o repórter Vinícius Carrasco, que tem as informações. Bom dia, Vini. Bom dia, Giovana. Segundo o UTRE, essas alterações ocorrem principalmente por obras, reformas e até questões relacionadas à acessibilidade desses locais de votação. Sete desses locais que foram alterados estão aqui na capital paranaense. Um deles é a Escola Municipal São Luís, de onde nós falamos, aqui no bairro Água Verde. Esse é um novo local de votação. Antes, os eleitores da Zona Eleitoral 177 voltavam na Faculdade Curitibana. E a gente preparou até uma arte com esses novos locais de votação para quem está em casa entender um pouquinho melhor. Olha só, a Zona Eleitoral 145, que antes era no Colégio Estadual João Loyola, no Pinheirinho, mudou para a Escola de Ensino Fundamental Thomas Edson de Andrade Vieira, no Capão Razo. A Zona Eleitoral 174, que antes era no Colégio Estadual Professor Elísio Viana, foi transferida para o Colégio Nossa Senhora de Assunção. E além desse local que nós estamos, vocês podem conferir aí o endereço também, a Zona Eleitoral 178 teve quatro alterações de locais. Eu vou mencionar os bairros, porque são muitas informações, do Portão para a Vila Isabel e também locais do Butiato Vinha, Orleans, Santa Felicidade e também para a Cidade Industrial. Uma boa forma de conferir todas essas informações, além, claro, de poder acessar no nosso YouTube, todas essas informações, é para o eleitor que estiver em dúvida, consultar o site do TSE ou também o aplicativo e-título e conferir com certeza aí o local de votação para não votar errado, para não correr o risco, né, Giovana, de ir para o lugar errado no dia da votação, no próximo domingo, viu? Exatamente, chegar lá e não ter o local de votação, né, Vinícius? Muito obrigada pelas informações. Então a gente reforça, confira antes de domingo, né, gente, até sábado o seu local de votação. Pode acessar pelo aplicativo ou então pelo site tse.jus.br.